O que já era esperado, mas não desejado, aconteceu. Foi publicada hoje a portaria do coordenador, que dispõe sobre o apoio presencial para os professores em sala de aula. Na escola, envolve o diretor, o vice-diretor e o coordenador de gestão pedagógica. O número de apoios semanais varia entre 3 e 42, dependendo da quantidade de pessoas que compõem a equipe gestora. Os supervisores farão o monitoramento. Faz tempo que a Udemo vem denunciando esse projeto, lembrando que será mais uma tarefa para um diretor que não está conseguindo cumprir as que já tem na escola, por falta de estrutura. Alguns colegas estão enviando mensagens à Udemo, sugerindo que a entidade se reúna com o secretário da educação para tentar revogar essa norma. É muita ingenuidade. O secretário nem recebe as entidades e ele é inimigo do diretor. Quanto pior para o diretor, melhor para ele. Colegas, não sejamos ingênuos. Daqui para frente só haverá solução com mobilização.